Música 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 Dá um tapa no gostei aí, cara Um, dois, três Vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vem geral, vem geral Música 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 Ex-caralho, ex-caralho, bom bom, bom bom, bá! Viva ali, três, dois, um, viva! Se acostuma, cê é um prédio, cê se fudeu, porque eu quebrei sua coluna! Prédio, eu sou da favela, é só o King Kong que quer salvar branquela Ele quer gritar, acha que é frio, te mata, eu sou sombrio, é Silent Hill Cê tá ligado, né, pai? Isso que eu faço não é minha rima Cê vem cheia de decorada para mudar o clima Eu não quero prédio, você é um comédia Foda-se, torre gêmeas, eu faço uma tragédia Sou King Kong que quer salvar a loirinha E é o Black Panther que te mata nas linhas Quem é favela de verdade não é hipocrisia Maloca de verdade, né, King Kong é Kodzilla Não é Kodzilla, porque tu é freguês Eu amo a Kodzilla, tô na GR6 E nessa cê perdeu, porque eu sou gordinho Sou filho do Minato, então são seis caminhos Então são meus amigos, mas cê não tem rima Cê não é GR6, mas tua rima é traquinha Por isso que eu mostro, cê é um dos meus freguês E hoje eu tiro seu pescoço mais de seis vezes Eu tô no arcanjo, eu sou pagodeiro Eu vou tocar um banjo, rimo no metrô Também rimo no banjo, gira sete vezes Eu viro o oitavo anjo É você que é treta, o oitavo anjo, a sétima troneta Por isso que eu faço no capricho E quando eu procurei seu reto E achei no cesto de lixo No cesto de lixo, que eu sou rimador Tava eu e o mano brau, e lá nasceu flor E nessa cê perdeu, cê é escroto Décimo mandamento não ganhará Mandando verso pros outros Oooooooooooooindung Barulho pra quem de helm Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou na cima de Black Panther! Barulho pra quem gostou na cima de Dati! Vem o parecido, mas só pra confirmar, mão mais cima e barulho pra Black Panther! Barulho pra quem gostou! Mão mais cima e barulho pra trás! Datizão a zero, nada tá perdido, manda avisar! Amanda, Amanda, perfeita, Amanda! Amanda avisar que tudo que vai, volta! Em geral, com a mão mais cima! Aí, levantou a mão pra nem parto! Ilya, olhando pra cima de uma vez. Boa, 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 boa! Segura o PA! Seguro o B.A. Seguro o B.A. Seguro o B.A. Seguro o B.A. Vou! 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 Não vou! A gente tem cara! A gente tem cara! Vou! 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 Falou de matemática, tu é menino. O Brasil me envergonha com o hino. A polícia só não mata o latino, também é menino. Veja logo meu povo! Vem! 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 O diabo usa a fada da polícia militar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que Deus é um homem preto que cresce sobre você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! 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 Vem Você não sabe fazer, você quer teu flow que eu faço, então senta pra aprender Eu não quero aprender, porque tu é imbecil Tu me deixou em partes, tu é um civil Eu tenho minha caneta, tu é um fuzil Me chama de Meliodas, o pecado do Brasil Você tá ligado né mano, eu tô rimando da intercalada Faço meu improviso, eu não mando decorada Ele é assassino e me incendeia Me chama de Itachi, hoje a lua tá cheia No instrumental, no doidal de você só tem que falar de policial Não sou policial, na estratégia, eu sou o Zé Pequeno, assassino de comédia Você tá sozinho, porque o Zé Pequeno é comédia igual Robinho Então você tá ligado, toda mulher é vela Aí Robinho, sai pedalando da favela Pedalando da favela, é o que você quer falar Mas não passa de um tricola, desde a favela Eu sou a Mandela, então você pode me chamar de Nelson Mandela Ele é vagabundo, é um personagem, tu quer ser todo mundo É o Nelson Mandela, você perdeu pro Tadis Quebrei o preconceito, um salve Apartheid Apartheid, faça o direito Porque seu brinquedo fura moletom O meu fura preconceito Você não escutou, seu babooso Hoje você já vai perder, porque os negrela tá no topo Eu sou o JP, hoje ZR gritou Queria estar no topo, só que a cena mudou Então você tá no topo, você fica cabeça baixo Sou dono de Atena, a terra vem de baixo Viu! Pessoal que eu quero mais um abraço! Muito mais com essa batalha! Viu! E vamos de voltação! É, mas nem que se faz cura né? Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imas de Black Panther! Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de Tati! É isso mesmo! Black Panther passando pra próxima, mas aí família! Muitos barulhos pro Tati! Viu!